Vamos falar da Record e da Globo. Vocês sabem que no Brasil não é muito comum um reality show estrear enquanto outro está no ar, não é? E nós falamos aqui muito até para a Record. Record, adianta a fazenda para não bater de frente com estrelas da casa. Besteira. Record fez bem, não me ouviu. Porque assim, a gente fala que dá palpite, a gente erra também. Parabéns, Record. Não me ouviu e fez o certo. Porque, olha, quem gosta da fazenda não está assistindo esses estrelas da casa, gente. O papo pode ter certeza que não está. Então vai dar a audiência que tem que dar. E a Record, gente, já botou na cabeça dela que dá para lançar a fazenda mesmo na reta final dessa bomba chamada Estrela da Casa. O programa é ruim, gente. O programa é ruim com força. Olha, pegaram assim. Onde é que estão as coisas do Big Brother? Está aqui? Joga lá dentro. A vinheta está aqui? Joga lá dentro. Só para vocês virem, parece que o Daniel Castro agora vai assinar a coluna no Notícias da TV, né? Fez lá um experimento. Olha a audiência dos estrelas da casa, gente. 13,6% no 13 de agosto, 8,2% no dia 14, 14,3% no dia 15, 14,7%. É uma doença ótima. É uma audiência baixíssima, 10,7%, 9,8%, 16,6% foi a melhor audiência até aqui. Está mal. Está mal. A repercussão que tem, eu até escrevi no Twitter nesse fim de semana, é que tem os influencers que devem achar que eles falam as coisas e todo mundo diz amém. que querem convencer a gente que esse reality é bom. O reality é ruim. Ele é tão ruim quanto o Mestre do Sabor era ruim. Ele é tão ruim quanto o programa da Paola Carosella, Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua, é ruim. Não faz sentido esse programa. Então a Record já definiu que vai estrear Fazenda no dia 16 de setembro com Estrela da Casa ou sem Estrela da Casa. Eu nunca vi um reality de confinamento que bota plateia para ver cantor cantar. Só na Globo. Só na Globo. Então, Record vai para cima. E eu vou falar para vocês, dependendo do elenco que o Carelli trouxer, vai dar dor de cabeça para esse Estrela da Casa, porque até agora não disse ao que veio. São duas semanas de reality. Já está aí, já caminhando para o seu primeiro terceto, para acabar, e não disse ao que veio. Está aí o levantamento do portal Notícias da TV, Daniel Castro falando. Então é isso. Fazenda adiantando o Record partindo para a Globo. Acho que vai dar trabalho para a Globo. Acho. Especialmente na quarta-feira, no dia de futebol, acho que vai dar muito trabalho. Hoje o seu Rô Carelli, que é o Rodrigo Carelli, ele fez aí uma charada nas redes sociais. A futura pioa da Fazenda 16 é conhecida por vários memes. Ela já participou de um reality e nasceu em uma cidade que tem história. Rapidamente, os internautas decifraram e o Gabriel Perlini confirmou quem será o nome na coluna dele de hoje. A gente está falando da fanfiqueira Larissa Tomásia, que eu acho que foi um personagem interessante no Big Brother Brasil 22, que foi um Big Brother de médio para ruim, em que ela foi muito fanfiqueira, falou que a Eslovenia era querida pelo povo brasileiro. Tentou umas histórias lá doidas. A cidade dela é de limoeiro, e o mojo dela era um limão, e ela falou que o mojo era o limão, e alguém jogou o limão dela fora, o limão que jogou fora, e ela disse que aquilo era um deboche. A mulher, gente, ela surta. Eu acho que pode vingar na Fazenda. Eu achei um nome, como o Jaquim botou o Zão, um nome interessante. Eu acho que é um nome interessante também. Acho que é um nome que pode contribuir para a Fazenda. Deixa eu ler o que vocês estão comentando, que daqui a pouquinho vamos falar dela. Marcia Fus está fora do SBT e pode parar na Fazenda. A gente vai explicar isso para vocês daqui a pouquinho. A Globo poderia mudar o nome do reality para os decadentes. O programa é ruim, gente. Olha que eu acho que não é a audiência que define o programa, tá? Tem programa com baixa audiência que é bem produzido. Masterchef, você pode até dizer, ah, Eduardo, estou saturado. Eu entendo, são 10 anos de programa. Mas o programa continua sendo bem produzido. Gente, o que a Globo está fazendo é um Big Brother nas costas misturado com fama e The Voice Brasil. É apenas isso. Mais nada. Um formato ruim. A Globo é muito boa de comprar formato e melhorar o formato. Mas dela criar, pelo menos as últimas criações, foram bombas. As criações que eu citei. Vinha uma cozinha melhor que a sua. O mestre do sabor, gente. Eu juro que eu fiz um esforço. Mas eu fiz um esforço para assistir aquela bomba. Aquilo é muito ruim, gente. Mas é ruim com força. Primeiro que é um apresentador que eu não entendo o que ele fala. Ele fala pior que o Jacquin. O Jacquin é legendado. O moço apresenta nem legendado é. O tal do Claude. Estou assistindo por motivos... Olha, o Jean é um corajoso. O Jean, ele merecia, gente. Ele merecia uma estrela. Uma premiação jornalista. Coragem em 2024. Ele assistiu a Grande Conquista. Ele está assistindo o Estrela da Casa. Porque, gente, eu vou falar para vocês de verdade. Eu gosto de reality show. Mas eu gosto de reality show bom. Reality show ruim não dá. Tentei também assistir. Muito ruim. Estrela Cadente da Globo. Está aqui o Leandro. Não é programa musical. Você não consegue entender o que é. É um programa que quer passar que tipo de mensagem ele... Eu acho que eu entendi agora que você explicou, Breno. Agora eu entendi. O Boninho está dizendo que é musical. Você fala isso para o seu Boninho. Arroba J. Boninho. Está bom? Você fala lá para ele. Jean, eu não suportei cinco minutos. Pena de você ser... Não, obrigado ele não é. Ele está assistindo porque... Ele está arrumando o nicho lá dele. Não se sinta obrigado. Não faça isso, menino Jean, por favor. O Masterchef está saturado, mas continua sendo um programa bom de assistir. Porque é bem feito. Não é? Quer ver um programa que não tem boa audiência e é bem feito? O programa do Rony Vão na RedeTV. Eu já assisti dois programas. Bom de assistir. Bem feito. Bem cuidado. Bem produzido. Bem dirigido. Dá meio ponto. Dá 0.9. Mas é um programa bem feito. Então, a audiência não quer dizer nada. Se ele desse 14 pontos na RedeTV, ele estava dando glória. 14 pontos na Globo. Ele recebe menos com 26 de Pantanal. Sem condição. Sem condição. Ele é guerreiro, gente. Ele é guerreiro. Ainda tem um cara dizendo que a Globo copiou a... Ah, sim. Dele, né? Eu vi isso, né? É do Estrela da Casa. Pois é, Brits. Edu, eu assisto alguns realities do modo automático. Ah, sei como é que é. Fazendo alguma outra coisa, não é? Eu também faço isso às vezes. O que mais? Vamos para o próximo, né? Que a gente tem assunto para falar. Vamos falar dela. Da Diva. Não fiz o GC, gente. Espera aí. Hoje eu estou mal, hein? Deixa eu ver aqui. Marcia Fu deixa o SBT e pode ir para a Record. Vejam vocês. Marcia Fu está fora do SBT. Primeiro, na semana passada, a Léodinha já tinha trazido a informação de que a Marcia Fu estava deixando o SBT e que o nome dela estava cotado para substituir o quadro Só Fazenda, que não vai ter esse ano na Fazenda. O Carioca está fora da Fazenda esse ano. Eles estão preparando um outro quadro de humor e querem a Marcia Fu. Certo? A Marcia, ela deu uma informação lá para o Gabriel Perlini. Eu vou ler para vocês. Primeiro que ela não tem contrato, tá, gente? De exclusividade com o SBT. Ela era contratada por obra ou CLT. Alguma coisa desse tipo aí era o vínculo da Marcia. Então, ela podia sair a qualquer momento. E ela saiu. Certo? E aí, ela deu a seguinte declaração aqui. Deixa eu ver aqui. Ela confirmou que ela está de saída do SBT. Ela formalizou o pedido de demissão que ela vai se dedicar ao canal do YouTube dela, tá? Essa informação que se tem. Só que tem essa proposta da Record. Eu acho que vai rolar. Só que o João até falou comigo e eu tento concordar. A Marcia Fu como a Marcia Fu roteirizada, porque esses quadros são roteirizados, me preocupa. Eu acho a Marcia Fu boa espontaneamente. Ela falou aqui, deixa eu ver o que ela se pronunciou aqui. Estou com a coluna da Fábia Oliveira. Para esclarecer, ela botou lá no Twitter. Abre aspas. Para esclarecer, sim, eu saí do SBT, mas sou muito grata a toda oportunidade, aprendizado e a todos lá. Amei fazer o show dos calores e o que aprendi não está na hora. Nesse momento, vou me dedicar ao meu canal. Quero novos desafios também, mas serei grata ao SBT por tudo. Então, ela vai se dedicar ao canal dela no YouTube. Eu acho que ela vai para a Record, gente. Eu acho que ela vai passar na Record. Então, Viviane, eu concordo com você, mas eles botam no YouTube. Então, dá para ver no YouTube sem merchan, sem intervalo. O programa é horrível mesmo. Você sabe que tipo de conteúdo ele quer trazer. Já começou todo errado, dizendo que era um programa musical e, na verdade, não é. Pois é. Ele é musical, mas ele não é tão musical como a gente imaginou, né, Breno? Eu acho que é isso, né? 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 Obrigado.